Chuva hoje em Macau, olha aí, tempo bom, chama Paulo Cadê Paulo, tá o banho de chuva não? Eita, olha lá a bica de Rogério como é que tá Tava a moto, bola tava a moto É, eu escolho inovar, a única de Macau Tava a moto ali, o vizinho tava lavando a moto Praça das Mães já tá alagada Tá indo pra ver, a câmera tá suja Olha lá, a parte das Mães já tá alagada Melhor bica de Rogério ali, aquela ali, olha lá Eita porra, passa o seu carro Isso aqui é a braba Obrigado, vai, desconta Rapaz, entrega na chuva aí, ó É melhor, né, rapaz? Se da outra vez não deu certo não De bicicleta ele caiu da outra vez Agora vem a pele da chuva Aí, bicicleta não, rapaz, não faz isso não Ih, já era o dinheiro, vamos olhar Vou usar aquela nota de placa antigamente Vou ali na China, ali, na Maré Vai pra Maré agora? Tá A Maré agora é assim, o dia de chuva, uma banha Tanta água que não tá dando vazão aqui Tanta água que não tá dando vazão aqui Olha o gatinho Ainda bem que a Maré tá baixo Normalmente quando a Maré tá muito cheia, muita chuva em Marçal, alaga de uma forma que demora muito a água abaixar Então, é bom a Maré tá baixa que deságua mais rápido que o Rio Piranhas A questão da água é tanta que cavou uma vala ali, né, no Maré, no Maré, no Maré, no Maré, no Maré Tem dois ali que tá pegando búzios, valeu É, minha, só não vou lá porque eu tô descalço Vou descer aqui, aí, andando ali Pô, chuva boa Eita, começou a relâmpia Eita, começou a relâmpia Pegue, muita chuva em Macau Intermeira Maré 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 Obrigado. Olha o furacão. E aí, que suco tá lá. Cortar o cabelo dele, viu? Não, tem que cortar. O senhor tem que ir lá. Amanhã às nove horas, vou lá, hein? Eita, cabeleireiro de que suco. Então, galera, esse é o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Valeu e até o próximo vídeo. Caramba! É o canal do Pará.